Com o mundo em constante evolução, em que desafios globais testam a resiliência das nações, o Brasil precisa determinar a porcentagem ideal do seu produto interno bruto a ser investida na defesa, tendo em vista as complexidades econômicas, geopolíticas e estratégicas que moldam as decisões de segurança nacional, buscando o delicado equilíbrio entre a segurança do presente e a prosperidade do amanhã. A alocação de recursos para a defesa nacional no Brasil visa determinar a porcentagem ideal do produto interno bruto, o PIB, que deve ser alocada para garantir a segurança e soberania do país. A discussão abrange considerações econômicas, geopolíticas e estratégicas, buscando encontrar um equilíbrio entre as necessidades de defesa e a sustentabilidade financeira do Estado. A segurança nacional é uma prioridade para qualquer nação, e a alocação adequada de recursos para a defesa é vital para enfrentar os desafios contemporâneos. Neste contexto, o Brasil, com sua extensa fronteira e papel crescente no cenário internacional, enfrenta a questão crítica de determinar a porcentagem ideal do PIB a ser investida na defesa. Análise econômica. A análise econômica examina o impacto de diferentes níveis de investimento em defesa no orçamento geral do país. Considerando fatores como crescimento econômico, inflação e demandas sociais, busca-se estabelecer um equilíbrio que permita investimentos robustos na defesa sem comprometer o desenvolvimento de outros setores. Geopolítica e ameaças emergentes. A avaliação das ameaças emergentes e das mudanças no cenário geopolítico é crucial para determinar a porcentagem do PIB alocada para a defesa. A análise inclui considerações sobre cibersegurança, terrorismo e conflitos regionais, identificando as capacidades necessárias para manter a segurança nacional diante desses desafios. Estratégia militar e modernização. Uma parte significativa dessa análise é dedicada à avaliação das necessidades específicas das Forças Armadas. Será considerada a modernização de equipamentos, treinamento de pessoal e desenvolvimento de tecnologias estratégicas. Isso permitirá determinar os custos associados à manutenção de uma defesa eficiente e competitiva. Comparação internacional. A comparação com nações similares em termos de tamanho, população e desafios de segurança proporciona uma perspectiva global. Também é examinado como outras nações distribuem seus recursos para a defesa em relação ao PIB e quais lições podem ser aprendidas para otimizar os investimentos no Brasil. Reconhecendo a complexidade da questão, pretende-se oferecer uma base sólida para futuras discussões políticas e estratégicas, buscando um equilíbrio entre a segurança nacional e a sustentabilidade econômica. Um tema antigo. Mas esse tema não é de agora. Ele já vem sendo discutido há algum tempo no Brasil. No ano de 2014, o então ministro da Defesa, Celso Amorim, fez a seguinte explanação. Abre aspas. O Brasil é uma potência nas áreas alimentar, ambiental e energética. São nesses segmentos em que a escassez de recursos, face à crescente demanda mundial, pode gerar crise como reconhecem estudos feitos por entidades conceituadas de diversas nações. Temos assim que nos precaver contra possíveis ameaças aos nossos recursos e à nossa soberania. Fecha aspas. Nessa época, Celso Amorim dizia que o objetivo era aumentar os investimentos em defesa, que não passava de 1,5% do PIB para 2% do PIB em 10 anos. A média mundial da época era de 2,6%. O PIB e os gastos. Segundo o portal da Câmara dos Deputados, a área de defesa tem R$ 124,4 bilhões no orçamento de 2023, mas 78,2% é destinado à despesa com pessoal. O portal também informa os valores detalhados dos investimentos da área de defesa em 2023. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o PIB do Brasil foi de R$ 9,9 trilhões no ano de 2022. Se fosse destinar 2% desse valor para a defesa, resultaria em um orçamento de R$ 198 bilhões. A proposta da PEC. O líder do Partido Liberal no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta de emenda constitucional no Senado, propondo a alocação de 2% do PIB do Orçamento Federal, para despesas relacionadas à defesa nacional. A iniciativa recebeu o respaldo de 30 senadores, incluindo 10 do próprio PL, ultrapassando por três assinaturas o mínimo necessário para a sua proposição. O jornal Estadão chamou a proposta de PEC da oposição para reconquistar as Forças Armadas. Conforme a proposta, a União seria compelida a aumentar gradualmente, em 1% ao ano, os recursos destinados à defesa, partindo de 1,2% do PIB até alcançar a marca de 2%. Além disso, a União ficaria obrigada a direcionar 35% desses recursos para os projetos estratégicos de defesa, com uma ênfase na consolidação da base industrial da defesa. O senador Portinho afirmou, abre aspas, nossas forças não podem ser sucateadas, precisamos de investimentos para a defesa da soberania, atendimento às calamidades públicas, combate a crimes, entre outros pontos, mas quero destacar uma indústria promovida pela aeronáutica, exército e marinha. As três forças são fundamentais no progresso científico, na pesquisa, na capacitação tecnológica e na inovação, fecha aspas. A proposta é quase idêntica à que foi defendida pelo comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen. O almirante disse que o Brasil provisionou, em 2023, o correspondente a 1,1% para a defesa, enquanto países de características econômicas semelhantes seguem avançando, como a Índia, com 2,4%, a Colômbia com 3% e o Chile com 1,8%, e lembrou a recomendação da OTAN, que estabelece 2% do PIB como um patamar mínimo para a área, em razão do contexto internacional atual. Segundo o almirante Olsen, estudar possibilidades para elevar gradualmente o orçamento da defesa é, portanto, imperativo para que as forças armadas atinjam a capacidade operacional plena. O senador Carlos Portinho apresentou uma PEC para destinar 2% do PIB às Forças Armadas. A Yasmin Costa está aqui prontinha para trazer as informações para a gente a respeito desse movimento do senador. Por quê e de que forma ele pretende fazer isso, hein, Yasmin? Olha, Lívia, o senador Carlos Portinho, ele disse o seguinte, que as Forças Armadas não podem ser sucateadas, por isso precisam dessa destinação de recursos, assim como ocorre em outros países, um valor maior do PIB ser destinado exclusivamente para a defesa nacional, ou seja, para as Forças Armadas, e por isso ele conseguiu fazer esse protocolo dessa proposta de emenda à Constituição, proposta essa que conseguiu o mínimo, mais do que o mínimo necessário para ser protocolada. Foram 30 senadores que assinaram a medida, com 27 já é possível fazer esse protocolo e a proposta é começar a tramitar. A gente, inclusive, separou um trechinho para a gente acompanhar do que o senador diz, qual o objetivo dessa PEC. Ele diz o seguinte, proponho que a União destinará anualmente um percentual igual ou superior a 2% do valor apurado do PIB do exercício financeiro anterior para ações e serviços relativos à defesa nacional. O período máximo para chegar a esse montante de 2% é de 8 anos, começando com 1,2% e podendo aumentar 0,1% ou mais a cada 365 dias. Ele ainda conclui dizendo o seguinte, que, ou seja, investimentos para marinha, aeronáutica e exército, não só para a defesa do país, mas também para o desenvolvimento em tecnologia, já que nossas forças atuam fortemente nesta área. Essa foi uma das justificativas apresentadas pelo senador Carlos Portinho. E vale lembrar, essa medida já era muito planteada pelas pessoas, pelas próprias forças armadas, já queriam muito, planteavam aqui dentro do Congresso Nacional essa mudança para conseguir um maior investimento em defesa nacional. E agora vem essa proposta de emenda à Constituição, o que, claro, ela ainda precisa passar por aquele todo o processo de tramitação, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados, ou seja, ainda precisamos acompanhar todo esse processo, porque ele ainda é bem longo. É um processo demorado, depende de vários atores envolvidos, a gente segue acompanhando e contando com a sua apuração por aí. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.